E a primeira ginástica a se apresentar é a canadense. Elis Hopfner-Hibbs. A nota dela ontem, 8,675. É, pela nota de ontem, fica difícil uma briga pela medalha. Mas como nas finais, zera tudo, o resultado da classificatória não é levado em consideração, então tudo pode acontecer. A ginástica tem que realizar dois saltos. É a soma da nota dos dois saltos que vai dar a nota final da ginástica, dividindo por dois. Então, a ginástica tem que acertar os dois. Ela está de sapatilha. Detalhe. E algumas ginásticas nesse evento optaram por usar sapatilhas. E ela tem também protetores ali no punho. Isso é para diminuir um pouco o impacto na articulação. Porque quando a ginástica vem correndo, a velocidade é muito grande. Quando ela toca o cavalo, o impacto na articulação do punho, da coluna, é muito grande. Embora o cavalo seja todo preparado. E agora nem mais um cavalo é. É uma mesa. É uma mesa. Foi um bom salto, uma rondada. Flic-flic para o cavalo, pirueta no segundo voo. Agora, a nota de partida desse salto não é uma nota muito alta. E ela teve pequenos erros de execução. Aí a rondada no solo, o flick-flack para o cavalo, a pirueta, ela fecha um pouquinho o corpo ali na aterrissagem, dá um pequeno passinho. Essa atleta mora em Toronto. Ela nasceu no dia 12 de setembro de 89. E essa não é a prova favorita dela. A prova favorita é o solo. É, como acontece, por exemplo, com a Daiane. Daiane também não tem o salto como a sua melhor prova. Mas ela se classificou, saltou bem. E a Daiane não estava escalada para participar dessa prova. Daqui a pouco tem a Laís, daqui a pouco tem a Daiane. Vale muito a sua torcida aqui no Sport TV. Já, já, nós temos chances reais de medalha, Ana Paula. É verdade. Vamos ficar na expectativa. A Daiane vem com o... Olha aí a primeira nota, 8,900. A Laís vai ser a terceira a se apresentar. A Daiane a sexta. A gente fica aí na expectativa.